A festa está ótima, tá bem divertido. Ó, em primeiro lugar eu gostei de rever meus amigos. Faz muitos anos eu estou retornando para a categoria química agora, eu estou achando a festa muito bonita. E vocês mesmos podem contemplar a maravilhosa festa que a gente tem aqui. O que você mais gostou aí da festa que você falou? Da televisão. Lógico, né? A televisão, pô. É da hora. Tem mini praia, piscina. Legal. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacor. A festa do Cervol, a oitava festa Julina, parabéns. Nessa festa maravilhosa, né? A festa Julina, muito bom, excelente. Estão todos de parabéns. Olha, pelo que eu pude observar, é muito bom aqui. É um lugar amplo. Quando você pode soltar as crianças, é agradável, né? É um lugar bem natureza mesmo. Excelente a festa. Sempre eu venho. Muito boa. Uma festa bonita, né? Uma estrutura ampla. E o que você está achando da nossa festa? Maravilhosa. Primeira vez que estou aqui. Pena que eu não trouxe meus filhos, mas a próxima vez eu com certeza vou trazer. O local é bacana, é grande, tem um monte de atração aqui para o pessoal curtir. Pode vir que é garantido. A festa da menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. Vestido bem sentado, não quer mais vestido em mão. Ela só quer... Bom, eu estou muito feliz por ter ganhado. Ainda estou tremendo. Parabenizo o Cefal. A festa foi muito bonita. É a primeira vez que eu venho na festa com o meu cunhado da Cheruílias. E agora eu vou vir todo ano. Todo ano eu quero vir buscar uma moto. O Cefal está de parabéns por essa festa bonita. O Cefal está de parabéns por essa festa bonita.